Música Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TV TC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, Blitz TC, na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio, DETRAN, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Clube São Mateus. O próximo programa é livre para todas as idades. Veja agora no Jornal da TV TC, homem encontrado morto no bairro Vila Nova. Mulher faz apelo para transferir sobrinho internado no Hospital Roberto Silvares. E veja também, Governo, Michel Temer, nega boatos sobre a suposta perda de direitos do trabalhador. Beatriz Barbosa Pirola lança neste sábado o livro Aiu, A Grande Matriarca. Quinta-feira, dia 15 de setembro, o Jornal da TV TC está começando. Olá, boa tarde. A produtora rural Elisabeth Nogueira, que mora na localidade de Guarabu, em Nova Venécia, procurou a Rede TC pedindo ajuda para agilizar a transferência do sobrinho Cleto Aguiar Nogueira Neto, que está internado há 20 dias no Hospital Roberto Silvares, aguardando vaga em Vitória. Segundo Elisabeth, Cleto tem 22 anos e é portador de necessidades especiais. Desde o nascimento, ele utiliza uma válvula na cabeça que rompeu após um acidente doméstico. Segundo a tia, desde a queda o rapaz tem apresentado grande debilidade. Ela faz um apelo para que o sobrinho seja transferido para Vitória e passe por cirurgia. A produtora rural disse que Cleto foi atendido no Hospital Roberto Silvares e depois dos primeiros procedimentos foi encaminhado para a transferência. O paciente foi submetido a uma cirurgia de urgência para retirada de secreção da cabeça. A Rede TC entrou em contato com o Serviço Social e o Setor de Regulação de Vagas do Hospital Roberto Silvares, recebendo a orientação para procurar a direção o que foi feito. Na direção do hospital, a secretária da diretora Gilmara Sossai anotou a demanda com a solicitação da produtora rural Elisabeth Nogueira e prometeu retorno à reportagem, o que ainda não aconteceu. Destaque do plantão policial, um homem foi encontrado morto no bairro Vila Nova. A repórter Paloma Tomaz tem os detalhes. De acordo com a polícia militar, Samuel Barcelos estava caído na Rua México depois de ser morto a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima não tinha documento, estava apenas com o celular. Os policiais entraram em contato com a mãe do homem, que relatou que ele estava morando com ela porque havia se separado da mulher. A perícia constatou que ele levou quatro tiros, um no rosto, dois no peito e outro nas costas. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Ninguém soube informar os autores nem a motivação do crime. Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC Obrigado Paloma. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Jaguaré não há previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TVTC 999881625. É a TVTC interagindo com você. E veja depois do intervalo, Michel Temer nega boatos sobre suposta perda de direitos do trabalhador. Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339. E concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, BlitzTC na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio DETRAN, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Club São Mateus. Fala galera, eu sou o Paulo Ricardo e no dia 29 de outubro, eu e o RPM vamos estar aí em São Mateus, no Summer Rock Festival, no Kart Arena, em frente ao SEBQ. A gente vai estar fazendo mais um mega show da turnê, Electra. A gente espera lá. Valeu. Alô, você aí de São Mateus e região. Quem tá falando aqui é o Avelar Love, o João Peca e seus miquinhos amestrados. Dia 29 de outubro, agora, eu vou estar no Summer Rock Festival, no Kart Arena. Com o Dr. Silvana, Silvinho, RPM e muito mais. Te vejo lá, hein. Bye! Fui! MaioresFaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados, segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem pra Multivix. Multivix, multiplicando conhecimento. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zyla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz pra você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zyla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O governo federal anunciou investimentos de um bilhão de reais em unidades de pronto atendimento e mais mil novos serviços de saúde. De Brasília, a repórter Sermon Dias tem as informações. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esse dinheiro, um bilhão de reais, é fruto de uma economia feita dentro dos próprios recursos da pasta. E aí, para chegar a esse número, foram extintos mais de 400 cargos. O governo também fez uma economia, uma redução de 33% nas despesas com aluguel e serviços gerais. E uma economia de 39% na compra de medicamentos. Esse dinheiro vai ser usado para custear 99 unidades de pronto atendimento. E vai financiar mais de 1.400 serviços de saúde nas santas casas e nos hospitais filantrópicos. O presidente Michel Temer agradeceu o posicionamento do ministro nesses quatro meses, que possibilitou essa redução de gastos, mas também aproveitou a cerimônia para fazer alguns esclarecimentos sobre temas polêmicos. No caso da reforma da Previdência, ele disse que o governo não vai restringir direitos dos trabalhadores e que não pretende ampliar a carga de trabalho diária de 8 para 12 horas. E também falou sobre o projeto que pretende estipular um teto para os gastos públicos. Segundo Temer, esse projeto não prevê redução de orçamento para a saúde e também para a educação. No caso do programa de parceria de investimento, ele voltou a elogiar o programa e disse que a participação do empresariado, das empresas privadas, é muito importante para o andamento das obras de infraestrutura. E mais um destaque nacional, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, anunciou que pretende colocar a PEC do teto de gastos públicos em votação até o fim de outubro ou início de novembro, a fim de enviá-la ao Senado em seguida. Maia participou de café da manhã com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que fez o pedido. Meireles argumentou que a atual crise econômica é resultado da excessiva elevação dos gastos públicos nos últimos anos. Segundo o ministro, de 2007 a 2015, tivemos um crescimento de gastos públicos federais de mais de 50% acima da inflação. Meireles afirma que o consenso é que isso é insustentável e gerou desconfiança na economia, lembrando que a atividade econômica está caindo, o desemprego aumentando. Rodrigo Maia acrescentou que a aprovação da PEC é um desejo também dos governadores dos estados que estiveram em Brasília reunidos com representantes dos três poderes. E o presidente Michel Temer negou boatos sobre uma suposta perda de direitos do trabalhador. Do Palácio do Planalto, as informações com o repórter João Pedro Neto. Em um vídeo publicado no portal do Palácio do Planalto, na internet, o presidente Michel Temer esclareceu o boato de que o governo estaria estudando aumentar de 8 para 12 horas a jornada de trabalho diária em uma possível reforma trabalhista ainda em análise pelo Poder Executivo. Nessa mensagem, o presidente Michel Temer classifica essas afirmações de falsas e equivocadas e explica que o que o governo estuda é a possibilidade de o trabalhador fazer a jornada de 12 horas apenas 4 dias por semana, totalizando, portanto, 48 horas semanais, o que inclusive já inclui 4 horas extras. Vamos ouvir o que o presidente falou nesse vídeo. Eu quero esclarecer uma questão de natureza trabalhista. Divulgou-se, mas divulgou-se muito intensamente, que o Ministério do Trabalho havia feito uma reunião de natureza sindical e que havia estabelecido que, a partir de agora, os trabalhadores teriam que trabalhar 12 horas por dia. Ou seja, de segunda a sábado, quem sabe domingo, trabalhando 12 horas por dia. Essa divulgação que se fez de maneira falsa, equivocada, porque, na verdade, a única coisa que se verificou foi o seguinte. O ministro do Trabalho, conversando com alguns sindicalistas, aventou a hipótese, levantou a hipótese, levantou o caso de dizer o seguinte, olha aqui, talvez o trabalhador, se quisesse trabalhar 12 horas por dia, ele trabalharia apenas 4 dias por semana, somando, portanto, 48 horas, 44 normais e ainda 4 horas extras. Mas, com isso, ele teria ou 3 dias de folga ou, se quisesse, nesses 2, 3 dias, ainda poderia trabalhar em outra empresa, adicionando, portanto, somando salários ao salário que ele recebe. Mas vamos colocar o pingo no i, não vamos deixar que isso prospere, porque isto cria um problema para você, que é trabalhador, que está nos ouvindo e que pode, eventualmente, receber esse noticiário. Eu deixo claríssimo para você, esta matéria foi apenas discutida e nada mais do que discutida. Se um dia for, digamos assim, acolhida pela força dos trabalhadores, será para que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias e não 12 horas por dia durante 7 dias. E você vai ver a seguir, Beatriz Barbosa Pirola lança, neste sábado, o livro Aiu, a grande mafiarca. Este mês, o CEP São Mateus comemora o 35º aniversário e quem ganha presente é você. Indique um amigo para ser o associado e ganhe um mês de isenção de mensalidade. E aproveite as promoções semanais que vão dar muitos descontos em nossas atividades, sempre estimulando a integração comunitária. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Alugamos espaço para o seu evento. CEP São Mateus, 35 anos, sua melhor opção em nazer. Seja um associado, você também. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? O que está acontecendo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esporte de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT Coloque suas ideias no papel. E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para sofrer as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 99846-2339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TV TC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, Blitz TC na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio Detran, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Club São Mateus. Baixe o aplicativo da TV TC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet de onde você estiver disponível nos sistemas Android e iOS na sua loja de aplicativos. E você sabe, o jornal da TV TC vai ao ar de segunda a sexta em três horários. Ao meio-dia, às sete da noite e às dez e quarenta e cinco da noite. O vocalista da banda Festina Lente enviou nota de agradecimento à Rede TC de Comunicações pelo apoio obtido na divulgação do trabalho da banda. João Santos destaca o retorno que o grupo está obtendo com a repercussão da reportagem feita pela TV TC. Ele disse que muitas pessoas passaram a conhecer e agora já acompanham o trabalho da banda. A reportagem com a banda de rock Festina Lente foi mostrada no início do mês. O vocalista João Santos, acompanhado do guitarrista Diogo Corade, explicou que eles começaram se apresentando em festas e no primeiro show já tinham duas músicas autorais. Falou também sobre a curiosidade do nome Festina Lente, explicando que se trata de uma expressão em latim e o significado é apressate devagar. Muito antes de eu concretizar esse projeto, idealizar ele, eu tinha a ideia de colocar esse nome, porque certa vez eu acho que eu estava lendo alguma coisa e essa expressão apareceu, que significa, é uma expressão em latim e ao pé da letra significa apressate devagar. Tipo, faça, mesmo que você vá fazer alguma coisa que tem que ser com pressa, mas faça direito, porque senão você vai ter que voltar e fazer tudo outra vez. Então é mais ou menos, eu acho muito legal isso, porque hoje em dia a gente vive numa pressa danada e depois eu me vejo voltando para consertar coisas assim quase sempre, né, e tudo por causa da pressa. Eu acho que o nome é um belo trocadilho com essa correria toda. Há um ano a banda Capixaba lançou o primeiro CD. Segundo o vocalista, o foco hoje é se popularizar no Estado. Ele, que compõe as músicas, diz que se preocupa em fazer canções que durem. E algo, não me preocupo se eu tenho que fazer uma música que vai tocar no rádio amanhã e vai vender, sei lá, né, atualmente quase não se vende discos, mas pensar em vender a própria música comercialmente, não. Eu penso em fazer algo que eu vou olhar daqui 10 anos e vou falar, caramba, eu fiz essa música sobre tal coisa e isso valeu a pena ter feito. Seja um sentimento bom, um sentimento triste ou alegre, mas eu penso nas minhas letras, eu penso nisso. É fazer algo que daqui 10 anos, daqui, sei lá, 20 anos, eu vou olhar e falar, poxa, que legal. Ainda que isso não gere um lucro, enfim. A banda Festina Lente tem quatro integrantes. Além do vocalista João Santos e do guitarrista Diogo Coradi, é composta pelo baixista Fred Neto e pelo baterista Gustavo Henrique. A escritora e bibliotecária Beatriz Barbosa Pirola lança no próximo sábado o livro Aiu, a Grande Matriarca, inspirado nas histórias da família Barbosa Barcelos. O livro de genealogia com 290 páginas foi idealizado quando Beatriz Barbosa Pirola tinha 9 anos de idade. Aiu, a Grande Matriarca, conta a história da tataravó da autora, Uma cabocla que nasceu em São Mateus e aqui deu origem à família Barbosa Barcelos, após se casar com um viúvo português que veio morar no Brasil. Esse livro traz a história e a genealogia da família Barcelos Barbosa. E também um pouco da cultura, a culinária, até vocabulário próprio que a família costuma usar. Algumas poesias, porque é uma família que conseguiu estudar um pouquinho. E aí tem a quantidade de médicos da família que é enorme. Eu chamo a atenção para isso, né, porque a medicina não é uma profissão muito fácil, nem de estudar e nem de exercer. E, no entanto, nós temos aí 41 médicos dentro da família. Aí eu destaquei isso também. Beatriz utilizou também o acervo da Biblioteca Municipal e da Paróquia de São Mateus para produzir o livro que descreve histórias de 1840 aos dias de hoje. Cerca de 130 fotos do acervo da família compõem a obra. Segundo ela, a ilustração da capa foi feita com base numa foto de quando ela tinha 18 anos. Depois de 27 anos de pesquisas, o livro está pronto para ser lançado. Houve uma curiosidade, eu ainda criança, quando recorri a minha mãe e a minha avó. Comecei a fazer algumas anotações. Mas o suporte era precário e acabou se perdendo. Mas eu continuei buscando e, em 1989, há 27 anos atrás, eu comecei a fazer a árvore genealógica. A partir da memória de um tio meu, o Naércio Barbosa, que foi peça fundamental para a montagem desse grande quebra-cabeça, que é a genealogia dessa família. E daí eu continuei pesquisando em cartório, certidões de nascimento, óbito, enfim, cemitério, também lápides. Eu cheguei a Portugal, na Torre do Tombo, onde lá se registra coisas sobre várias famílias. E, chegando lá, eu apenas encontrei um grande dicionário das famílias portuguesas no Brasil, mas que não tinha nada escrito sobre essa família. E não foi surpresa para mim, porque, realmente, essa é uma família originalmente brasileira, formada aqui em São Mateus, e que ninguém ainda tinha escrito nada sobre ela. Beatriz Barbosa Pirola já foi professora, aposentou-se como bancária e há oito anos atua como bibliotecária. O primeiro livro, História do Jardim de Infância, Carmelina Rios, foi publicado no ano passado. Ela tem mais dois livros escritos que ainda não foram publicados. Beatriz também escreve crônicas e poesias. O gosto pela leitura surgiu cedo. Essa vontade de escrever, ou esse interesse pela leitura, primeiro vem o interesse pela leitura, né? Me veio desde criança, o meu pai era um grande contador de histórias, a minha mãe uma grande incentivadora, e eu, muito cedo, comecei a ler e a gostar de leitura. E isso, né, ficou em mim, e só mais tarde, né, que isso foi aflorado quando eu aposentei e resolvi fazer o curso. Aí eu escolhi, já, né, com 40 e poucos anos, fazer o curso, eu escolhi fazer exatamente, busquei o que que eu mais gosto. Falei, nossa, eu adoro ler, adoro livro. Então, escolhi fazer o curso justamente por gostar de ler, gostar de livros e tal. E escrever, eu já vim escrevendo há tempo, né, algumas coisas, inclusive sobre a família. Ela diz que serão colocados à venda 200 exemplares por 70 reais cada. A escritora espera que venha um sucessor para dar continuidade à obra. E o livro já tem data marcada para lançamento. Será neste sábado, às 8 horas da noite, na loja maçônica Mensageiros da Luz. Beatriz, faça então o convite, né, para que os matenses possam prestigiar o lançamento. Sim, eu convido você e sua família para nos prestigiar no lançamento desse livro, que é uma grande conquista para a nossa família, né, cujo título é Aiu, a Grande Matriarca. A loja maçônica Mensageiros da Luz fica na rua Coronel Constantino Cunha, número 33, no bairro Ideal, em frente ao SESC. E o Jornal da TVDC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal, tvdc.com.br barra vídeos. Outras notícias de São Mateus e região, logo mais às 7 da noite, no Jornal da TVDC. Uma boa tarde para você. Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a Rede TC de Comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na Tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, BlitzTC na Praça Mesquita Neto, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio DETRAN, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Club São Mateus. Apoio DETRAN, Governo do Estado 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 do